A hype é real pelo Delta Force, que além de ser nosso novo FPS no estilo Battlefield Pro Mobile, terá gráficos excelentes, novidades oficiais do Valorant Mobile e requisitos pra rodar o Need for Speed Mobile, que aparentemente será bem otimizado. Tudo isso pra gente comentar, conversar e palpitar no vídeo de hoje. Fala galera, sou o Android Game, é quem fala com vocês, eu Rob, sou o Imanus, a gente começa as novidades do vídeo de hoje com o Delta Force, que já se tornou, pelo menos pra mim, o FPS mais esperado de 2024, considerando o fracasso que foi o lançamento do Warzone Mobile, né? Depois do Warzone Mobile, eu acho que isso aqui é o melhor que a gente vai ter aí pra esse ano, que é o seguinte, ele é um jogo de FPS pra Mobile, consoles e PC, que tá sendo desenvolvido pela mesma Team Studio do COD Mobile, por exemplo. Ele vai ter um modo de extração semelhante ao Tarkov, vai ter um modo Guerra Devastadora, que é semelhante ao Battlefield, ou seja, um FPS em grande escala, com helicópteros, aviões, tanques, quadriciclos, um monte de veículos, então parece ser bem da hora, e ele também vai ter modo história. Além disso tudo, ele ainda terá crossplay entre todas essas plataformas, cara, console, PC e mobile. Aí você pensa, pô, já era, né? Ou ele vai ser mais um Warzone Mobile, extremamente pesado e com gráfico bem questionável, ou ele vai ter um gráfico cagado, pra poder justificar o fato dele ter crossplay. Já pensando nisso, cara, os desenvolvedores, eles fizeram uma comparação gráfica entre a versão mobile do Delta Force e a versão de PC, que vai estar passando agora aí pra vocês, tá? Do lado esquerdo temos a versão de PC, do lado direito temos a versão mobile. Dá pra gente notar, tipo assim, de forma perceptível, que a versão de PC tem um gráfico superior à versão de mobile, né? Mas não é aquela diferença drástica, tipo, do lado tá o Battlefield e do outro lado tá o Minecraft, tá ligado? Não é nada nesse nível, não. Dá pra ter uma noção de que as cores estão mais vibrantes, estão mais vivas do lado esquerdo. E tem uma hora que eles até colocam, né, pra tudo ser mobile, que aí sim o gráfico mobile tá bonito, embora esteja inferior em comparação à versão de PC. Porém, quando eles trazem de volta a versão de PC e você pausa, enquanto no lado direito ali eles estão mostrando um pouco da rocha, né? Um pouco da versão mobile e um pouco da versão de PC, dá pra ver que tem uma diferença também em relação à textura. A textura parece muito mais viva sendo a versão de PC do que sendo a versão de mobile, né? A versão de mobile, você consegue ter uma noção de que as texturas são mais simples, justamente pra poder ser mais leve, ser mais otimizado, até porque estamos falando de uma versão mobile. Porém, se tratando de um jogo com card play, ou seja, você jogando independente da plataforma, vocês podem chamar um amigo, que também pode estar em qualquer uma dessas plataformas pra jogar juntos, então o mapa precisa ser a mesma coisa, todas as estruturas precisam ser a mesma coisa. Agora, mudança de texturas, mudança de saturação, contraste, isso não voga tanto, levando em consideração que tudo que você vai ter em um jogo, vai ter no outro. A única diferença vai ser gráfica. E isso aqui é bom, cara, porque a gente tá vendo uma diferença notória, porém não tão drástica assim, no gráfico. É bom o suficiente porque é uma mudança que faz o jogo ser mais leve no mobile, e também é bom, partindo do ponto de vista de que ele não parece estar cagado no mobile, só com a justificativa de que ele vai ter crossplay. Então, sendo sincero, cara, de tudo que a gente já viu de vazamentos em relação a esse jogo, e de coisas oficiais que eles já divulgaram, o gráfico me convence, a otimização eu acredito que vai me convencer também, até porque o motor gráfico desse jogo aqui é a Real Ending 4, o mesmo motor gráfico que essa própria time estava desenvolvendo o código mobile inicialmente, nas primeiras versões de teste que eu trouxe gameplay aqui pra vocês, em 2018, se eu não me engano. Então, eu acho que eles vão fazer um excelente trabalho, mesmo tendo crossplay, porque não me parece que esse jogo tá vindo do PC pro mobile. Parece que tá saindo do mobile e indo pro PC, até porque os primeiros vazamentos de gameplay desse jogo aqui foram de versão mobile, cara, quando tava rolando testes privados lá na China. Então, eu posso dar até errado, mas eu confio muito de que esse jogo vai ser muito bom, tanto no fator gráfico, quanto no fator otimização. E depois de só sair notícias de Valorant Mobile através de vazamentos, finalmente temos algo oficial da Riot sobre o desenvolvimento desse jogo, cara. Parece que isso não ia acontecer tão cedo, mas aconteceu, tá? Rolou uma coletiva de imprensa no Valorant Champions Tour Masters Madrid, há alguns dias atrás, e perguntaram para a Ana Donlon, que é a diretora do Valorant, só pra vocês terem uma noção, e perguntaram a ela sobre o Valorant Mobile, né, sobre o desenvolvimento dele, a expectativa deles para o lançamento do jogo, e sobre os vazamentos de gameplay da versão de testes, que já tem rolado desde o ano passado, retrasado, não me lembro exatamente. Mas enfim, ela respondeu, né, essa pergunta, ontem ela falou o seguinte, ó, Sim, espero realmente que possamos, não tivemos nenhuma atualização significativa, exceto, acho que algumas, talvez, vazamentos de alguns testes do jogo, o que quero dizer, se você jogar testando alguma coisa, isso é sempre um bom sinal, então não há comunicados oficiais de nós agora, mas espero que algumas atualizações, talvez ainda mais tarde nesse ano. Então assim, é literalmente a diretora do Valorant, a mulher que manda na parada toda, quando o assunto é Valorant, falando que ela espera que algumas novidades saiam mais tarde nesse ano, de 2024 ainda. Eu sei que tem muita gente que achou que essa torna do campeonato, o jogo já teria sido lançado, eu inclusive sou uma dessas pessoas, tá, até porque inicialmente o planejamento oficial da Riot, era de lançar o Valorant Mobile, se eu não me engano, no ano 2 do Valorant em si, ou seja, no aniversário de 2 anos do Valorant, o Valorant Mobile já teria sido lançado, talvez até para comemorar o aniversário da versão de PC, mas também a gente precisa levar em consideração que essa mesma Ana Donlon, ela tinha falado recentemente que o desenvolvimento do jogo estava levando mais tempo do que o normal, mais tempo do que eles esperavam, né, para ser desenvolvido. Então, atrasos acontecem, cara, principalmente se tratando de Valorant Mobile, que quando começou a ser desenvolvido, ainda estava rolando pandemia, né, então tudo isso precisa ser levado em consideração, aparentemente a Tencent que está desenvolvendo em conjunto com a Riot, então tem todas essas questões aí de lançar jogo na China que é sempre complicado, então tem essas certas divergências aí. Lembrando que nesse ano ainda, no início do ano, eu fiz um vídeo aqui no canal, tanto trazendo novidades que o PlayerIGN tinha vazado, ele já é um leaker conhecido da comunidade, ele vazou que teríamos teste beta até junho desse ano, e o Justice for Leaks, que também é um outro leaker conhecido, ele falou que teríamos um trailer em um blogspot do Valorant Mobile, talvez até era um blog, um site de pré-registro, quem sabe, no verão norte-americano desse ano, que vai de junho a setembro. Então isso casaria até com a época de aniversário do próprio Valorant, né, que faz aniversário, se eu não me engano, no dia 2 de junho. Aí se a gente for casar tudo, tanto a época de aniversário do Valorant, que é em junho, quanto os vazamentos do PlayerIGN, que cita uma beta em junho, do Justice for Leaks, que cita um trailer, podendo acontecer entre junho e setembro, sobre o comentário da diretora do Valorant, falando que ela espera algumas atualizações, algumas novidades, né, sobre o jogo mais tarde nesse ano, esse mais tarde nesse ano, pode ser em junho, quem sabe, né, não tem como a gente cravar, até porque, pelo menos por enquanto, são apenas vazamentos. E rapaziada, o Need for Speed Mobile será bem leve, tá, e não sou eu que tô falando isso não, são os próprios desenvolvedores, que fizeram uma espécie de evento pra divulgar algumas novidades em relação a ele, e uma das novidades foi justamente os requisitos mínimos pra rodar ele tanto no iOS quanto no Android, tá, pra quem não sabe, esse novo Need for Speed Mobile também tá sendo desenvolvido pela Team Studio, ele será um jogo de corrida em mundo aberto, ele vai ser um jogo bastante arcade, quase que no mesmo nível do Asphalt, por exemplo, tá, então, pra quem já tá familiarizado com esse tipo de jogabilidade, vai ser um jogo da hora e tudo mais. Os requisitos que foram divulgados oficialmente, rapaziada, são muito bons, tá, iPhone 7 ou superior no iOS, e Snapdragon 460 no Android, cara, pra um jogo em mundo aberto, de corrida, com gráfico da hora, na Unreal Engine 4, cara, eu acho que é um bom trabalho de otimização aqui, tá, não apenas de otimização, mas também de compração, porque aparentemente estamos falando de um jogo que vai pesar 4GB, que poderia facilmente pesar 30GB, como o exemplo que eles deram nesse evento, ainda assim, sem abrir mão de gráfico, cara, isso é muito da hora, tá, ele, como eu falei, tá sendo trabalhado na Unreal Engine 4, que ainda hoje em dia entrega gráficos muito bons, pra uma otimização digna no mobile, tá, o que é sempre ótimo, e se você for parar pra pensar, o único jogo de corrida em mundo aberto, que realmente presta no mobile, pelo menos, é o Carex Street, cara, mas ele é pesado, e ainda assim, gerou mais de 5 milhões de downloads, só na Play Store, agora imagina o potencial que o Need for Speed Mobile tem, sendo também em mundo aberto, porém sendo leve, cara, isso fora o fato de que Need for Speed, é um nome bem mais de peso do que Carex Street, que é um jogo indie, querendo ou não, né, então é um potencial absurdo, eu espero muito que ele dê certo, até porque é um jogo nos mods, do que a gente quer há bastante tempo, no próprio Asphalt, um jogo de corrida em mundo aberto, então, considerando tudo isso, ele tem muito potencial de ser um sucesso no lançamento, mas o que é que vocês acham? Tão ansiosos pro Delta Force, pro Need for Speed Mobile, ou Valorant? Comentem aqui abaixo, tá? É isso aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, caso não seja inscrito, até o próximo vídeo, valeu!